Eis pra você, minha data querida, felicidade, muitos anos de vida Eis pra você, minha data querida, muita felicidade, muitos anos de vida Com vovô nada, então como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora Há, tí, vô, 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 vô Fica curtindo! Fica curtindo!